Música Como foi anunciado e inicia-se neste momento, eu defino que é uma pequena representação da diversidade de viaturas existentes nas organizações militares da 5ª Divisão de Exército. Música A partir de 1983, os programados temos derivados daqueles desenvolvidos para o departamento público. Música Modelo Marroir Rec AM11, tração 4x4, diesel. Música Viatura Marca Grally, modelo Marroir, tração 4x4, diesel. BDNE não especializada, capacidade de transportar até 8 militares. O emprego, transporte de pessoal, carga de 750 quilogramas em qualquer terreno. Música Capacidade de transportar até 8 militares. O emprego, transporte das tropas em operações emissões. Viatura brindada M113 sobre lagarta. Viatura brindada de transporte de pessoal M113B1 quando atuar em terra ou em água. E a uma temperatura entre 10 a 50 graus cento. Pode ainda ser transportada por via aérea, via férrea, rodovia ou por navios. Em dentro de equipada, tem uma detalhadora Browns 12,7 milímetros, 0,50 M2. Com alcance máximo de 6.900 metros. Conteiros próprios, M17, contém tecnologia, divisão infravermelho. Música Aproxima-se do palanque o obuseiro atropropulsado M109. Música É o mais moderno material de artilharia de campanha de tudo, projeto Bandeira. Música O obuseiro pesa cerca de 25 toneladas e possui autonomia de 350 quilômetros com capacidade para realizar 4 tiros por minuto. Música Em cima agora, uma viatura cisterna de combustível do 5º Batalhão Logístico. Música Passa agora a frente do palanque a partir do especial oficina do 5º Batalhão Logístico. Desfio agora, uma viatura blindada, eu parte de engenharia, a qual é empregada em diversas tarefas de apoio à mobilidade, com habilidade e proteção das tropas cidadas do exército. Música Desfio agora, uma viatura tatra stand-up, que desempenha papel relevante em operações de transposição de russo d'água, desencadeadas por tropas lindizadas. Música Essas viaturas que passaram são do 5º Batalhão de Engenharia de Combate-Brindado. Música Desde agora, a potência que foram blindada em seu lado e a engenharia de aéreas de paro. Música Ainda desfilam as viaturas do 5º Batalhão de Engenharia de Combate-Brindado. Música A próxima, a superfície de viatura blindada de combate de artilharia antiaérea de paro. Essas viaturas foram enfrentadas à defesa de aéreas de grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Unidos do Rio de Janeiro de 2013. Música A viatura que olha a desfila, pertence à décima primeira bateria de artilharia de aérea autoproportada, sendeada na cidade do Rio Negro, Paraná. Paraná Música Desfilam a frente, uma viatura marroá da 5ª Companhia de Comunicações Blindada, sediada na cidade de Curitiba, Paraná. Música Desfilam a frente, duas viaturas blindadas, multicareca, leve e sobre rodas, um esticador, tudo em frente de a outro. O 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, sediado em Pascavel, Paraná. Música O 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, a gente tem que ser cuidado de transporte de pessoal Guarani, Totalizando duas comunidades mecanizadas, a viatura Guarani, que ora a desfila, foi totalmente desenvolvida no Brasil, pela engenheira de exóticos brasileiros, em Pascavel, em Pascavel, em Pascavel, em Pascavel, e produzida na fábrica de 7 milagros e naturais, pela empresa Iverso. A viatura Guarani, possui as principais características técnicas, capacidade anfíbia, elevada proteção balística. Radar e térmica, permite ainda o embarque e desembarque rápido da tropa. A VBTP M5R, M-SR Guarani, pode ser integrada por sistemas de armas e de comando e controle. Os principais sistemas de armas são torres de canhões 30 milímetros, torres de metralhadoras renovadamente controladas, repartos, torres de metralhadoras manuais, e liceis AC, liceis anti-carro. Ainda desminam a VBTP Guarani, no 33º Batalhão de Infantaria Meio-Gunizado. Participam também de a VBTP Guarani, no 34º Batalhão de Infantaria Meio-Gunizado, apoiado na cidade de Porto do Azul. Desfilam agora as viaturas de transporte não especializadas, de 5 toneladas, rebocando obuseiros Light Gun L118, pertencentes ao 26º Grupo de Artilharia de Campanha. Desfila agora uma viatura posto meteorológico pertencente à bateria do mundo da Mestreia, e visualiza a 5ª Divisão de Exército, localizada no bairro Operando Curitiba, Paraná. Viatura oficina do 27º do 27º Batalhão Logístico, Ford Cargo 2629, oficina, motor Cummings, Diesel, 6 cilindros, 290 cavalos, viatura operacional utilizada nas missões para suprir as necessidades de manutenção de viaturas. Desfila agora uma viatura multi, pertencente ao 27º Batalhão Logístico, localizada no Bacacheri, Curitiba, Paraná. Temos agora uma viatura localizada à ambulância UTI. Viatura especializada à ambulância para a simples remoção pertencente ao nosso 27º Batalhão Logístico. Desfila agora a viatura de transporte de cães de guerra da 5ª Companhia de Polícia de Exército, destinada ao transporte de cães de guerra. da 5ª Companhia de Polícia de Exército. Desfila agora uma viatura cisterna lança-água da 5ª Companhia de Polícia de Exército. A empregada é o transporte de cães de guerra. Vemos agora o micro-ônibus da 5ª Companhia de Polícia de Exército, empregada no transporte de presos. O micro-ônibus de transporte de presos termina o desfile do motorizado do Exército.